Fala rapaziada beleza tudo certo com vocês que fala com vocês é o Rob estamos de volta aqui no Death Stranding e rapaziada se vocês tiverem assistindo esse vídeo e não tiver inscrito no canal se inscrevam aí beleza é então apareceu aqui para te investigar o nosso quarto né e tem alguma coisa aqui é o Bibi tá beleza tem que verificar o Bibi vamos dar uma olhada aqui o terminal eu lembro se a gente viu os e-mails aqui no último vídeo vimos tá beleza então vamos lá investigar o Bibi bora tá ali ó olha lá partiu bom e isso me o Bibi o Lu o Lu o looking for this surprise foi já work me aqui eu chamou o cara de Lu e aí 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 Eita, ferro. Episódio 6, Deadman. A gente conheceu o Deadman agora. Beleza. Eita, o que é? É porque nós somos parceiros. Parceiros? Sam... Bebe é uma ferro. Não um humano. Bras? Sim. Baby? Não. Então, me diga o que é problema? Esta ferro, esta arma, está transformando em um ser humano. Está ganando peso. Sua atividade do céreiro aumenta. Está acumulando memórias. Baby 28 está se tornando consciente. Se tornando uma criança real. Não parece que é um problema para mim. É um hardware, Sam. Para um objetivo. Um objetivo. Um objetivo. Um objetivo. Um objetivo. Deve ser rompido. O que fazemos? Resetá-lo. Você vai ter que deixar comigo, claro. Eu cortarei a corda que liga os dois, e depois farei uma operação que se conecta com o outro lado. E aí, ferrou. Você vai ter que deixar de ser rompido. Para corrigir sua alinhada. Para colocar ela de onde ela está. Apenas o mundo do vivo e do morto. Mas como eu disse, você terá que estar sem ela durante um tempo. E aí, ferrou. Você está certeza que isso vai funcionar? Claro. Um peito, mas. A cirurgia pode errar suas memórias. Errar? Você me esquecerá? Relaxa. O BB ainda vai funcionar como é o que é o que é. Você só tem que me confiar. Vamos lá. Eu te digo, é como um jogo. Apenas como nós tentamos. E começar novamente. E isso é por isso que eu odeio essas coisas. Sam. Eu já estava malvado por minha viagem pela praia. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Ah, ele vai tomar banho. Eu já estou aqui. Vamos ver o que está acontecendo? Vou entrar aqui na mesa. Vou entrar aqui na mesa. Ah, pra você que dava pra fazer alguma coisa aqui, ó. Tá, então eles mandando eu tomar banho. Beleza. Deixa eu ativar o terminal aqui, galera. Eu vou dar um save aqui rapidinho. Não sei se vai mudar alguma coisa. Eu tô achando que vai acontecer alguma coisa aqui. Então eu vou dar um save aqui rapidinho. Estranho. Será que eu ia ver a pulseira dele? Por que que ele tirou a pulseira? Dá pra contar que eu ia tomar banho junto com o tiozinho? Estranho. Entendi, cara. O que ele quer que eu faça, velho? Tô entendendo. Tchau. 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 Não há registros de áudio sobre o que nós dizemos, não há vídeo para analisar a libra de libra. Fique mais perto. Die Hardman não pode saber disso. Entendeu? Eu estou fazendo um pouco de pesquisa para os primeiros BB experimentos. Oficialmente, eles foram suspensos pelo governo, seguindo uma voida, que reclamou a vida do primeiro presidente do ex-presidente. Documentos foram escravidos. BB technology banho, certo? Sim, mas obviamente, os experimentos continuaram em segredo, na direita ordem do presidente do ex-presidente. O ex-presidente? O ex-presidente? Os BBs foram essenciais para resolver o mistério do ex-presidente do ex-presidente do ex-presidente. Oh, ela tinha grandes planos para eles. Eles não eram apenas para ser detectores BT. Ela quer que eles incorporassem em uma rede de cairro para facilitar o viajamento para a praia. Mas não havia planos de ela chegar a partir. E agora, BB Tech está caindo em mãos de terroristas. O que é a parte de Die Hardman disso? Eu tenho medo de descobrir. Eu não sei quanto tempo ele estava trabalhando para Strand. Eu nem sei o nome dele. Ou o cara dele. Eu pensei que você poderia... Desde que vocês dois vão mais atrás. Ele já estava vestindo uma camada com a minha mão. Algo sobre cairro da sua cabeça. Bryan, desculpe. O que é que nós temos de cairro da sua época é classificado no nível superior. Como eu sei, o diretor é o único com a cairro. Mas o cairro da sua rede oferece uma nova oportunidade. Com compilando dados fragmentados no domínio público de todo o país. Eu poderia ser capaz de juntar um pouco mais do que o cairro. Eu pensei que era um pouco mais do que o cairro. Cuidado, Sam. Eles estão assistindo. Bem, Sam, você é um bom esporte. Eu vou te dar isso. Bem, você vai fazer o cairro. Bem, eu vou te dar isso. Só para fixar o cairro, Bebe. Ok? Não, você vai fazer o cairro. Eu nunca vou conseguir sem a ajuda. Não vou conseguir você. Veja o terminal de entrega na frente para os detalhes. Quando você está pronto, claro. Vamos lá. Agora vira um mistério, hein? O que será? Aqui o da Hardman. Tem de envolvimento aí. Não sei. Tá, então vamos dar um... Vou dar uma última salvada aqui, galera. Fiquei super curioso agora, hein? Se a gente vai ter que jogar sem o BB agora, será? Vamos lá, galera. Tem umas caixas ali, ó. Não tinha reparado aquelas caixas ali, não. Vamos sair. Vamos lá. Vamos lá... . 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 Temos que colocar a sua missão primária na holda até que nós restaurarmos a sua funcionalidade. É a nossa única unidade dooms-compatível. E você vai ter que lidar com mais BTs enquanto você vai para o lado. Caso em ponto, Amelie nos informou sobre uma ponte de arroz fora de Edgenot City. Uma grande região que está escraando com BTs que o Higgs supostamente subiu. E, como nós queremos que você saia de arroz como rápido possível, você não tem uma chance de snowballs em Hell sem o seu BB. Então, a primeira prioridade é ajudar a dead man a restaurar a working order. E, desde que ele está no site, talvez os dois de vocês possam discutir em personos. Sam, estou um pouco ocupado agora, então espero que você não se preocupe se ficamos com o Hull. Primeiro, eu preciso que você ligue um pouco de preparadores na área para que nós possamos aumentar a densidade local de Chiral. Isso é para ampliar a conexão entre o BB-28 e a sua mãe. Então, como eu expliquei antes, nós precisamos corrigir a alineação do BB. Para facilitar esse processo, nós precisamos, literalmente, colocar uma distância entre vocês dois. Keep isso aqui enquanto nós enviamos você. Se tudo vai para planar, o BB deveria resumir a funcionária normal. Desculpa, esse plan avançou nossos outros objetivos. Nós queremos integrar essa região para a Chiral Network, de qualquer forma. Então, construir relacionamentos com os preppers por fazer entregas e convivir eles a virar. Não é fácil de fazer uma casa para você, em essas montanhas. Mesmo assim, muitas pessoas tiveram uma ideia para tentar. Você vai encontrar escutas escutadas por toda a cidade. Nós temos uma lista de ordens que estão esperando para ser procurados. Lembre-se, que você está lidando com pessoas que escolhem para viver lá. As pessoas que provavelmente valoram a sua privacidade. Não pense por um segundo, que será fácil de vencer eles a virar. Você vai ter que ganhar sua confiança, pedido por pedido, trabalho por trabalho. Vou ter que fazer uma parte do serviço, então, aqui. Outra coisa, Sam. Você vai fazer runs sem um BB para um espelho. Isso vai, porém, diminuir a sua habilidade de detectar BTs. Então, mantenha seus olhos e olhos abertos para qualquer coisa da ordem. E mantenha a merda da chuva, se você puder me ajudar. Tá bom. Tá, roboticista. Tá, roboticista não é tão longe. Selecionar os dois. Não é esse o esqueleto ativo que o roboticista construiu? Deve ser útil em montanhas e ruas ruins. Tá, então vou fazer um só para... Boa. Vou colocar na motocicleta, né? Tá, então eu vou carregar nas costas, então. Maravilha. Vamos dar uma olhada aqui. E pra cá, certo? Tá, então provavelmente eu vou precisar descer, mas depois subir. A roboticista tá lá e sim. Então vamos aqui no médico primeiro. Então vamos aqui no médico primeiro. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Sam, você me enviou? É sobre o que ela quer. O que nós queremos. E por que não precisamos ajudá-lo? Você ajudou a nós. Nós estamos todos conectados agora. E aí, vamos lá. Ah eu odeio pedra Pelo menos o meu radar ainda funciona Ah está lá em cima Para para Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos para lá ainda Tem que cair aqui, cair todas as minhas paradinhas aqui É, acho que vou ter que ir a pé, hein Tem que estar fazendo a moto, ó Bom, nossa! O que ajeita para ir? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Acho que só com duas e meia não vai não. Vamos lá. 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 Boa, tem várias paradinhas aqui. Vamos lá. 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 Deixar alguma coisa pro roboticista Tá, vamos fazer o seguinte, rapaziada Eu vou finalizar o vídeo por aqui E a gente continua exatamente nesse ponto no próximo, beleza? Então é isso aí, rapaziada Ficando por aqui, gente, valeu Não se esqueça de se inscrever se você não tiver inscrito Um beijo, tchau